Um segredo e um amor O que será maior em mim? O segredo desse amor Não pode mais viver assim Se eu pudesse revelar Os versos que eu te dediquei Se eu pudesse te contar Os sonhos todos que eu sonhei Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Se eu pudesse ver Meu amor Se eu grisasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor E nem mais um segredo Meu amor Eu não seria um sonhador Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal